É visível que é uma armação do goro. Estou falando como presidente do Bloco Parlamentar da Segurança Pública, cujo pedido de uma CPI já está nas mãos do nosso presidente, né, Delegada Tatiana? Exatamente. Uma CPI que já tem 21 assinaturas. CPI para investigar o que? As organizações feministas, PCC, PGC e Comando Vermelho. Delegada Tatiana, dá uma olhada e me fala sobre o cativeiro, o que você acha. Então, é um espaço grande, né, a gente não sabe se iria ou não ser usado como um cativeiro, mas foi descoberto aqui pela Polícia Federal quanto cumprimento de mandato de busca e apreensão nessa residência. A inquilina da residência que está aqui há dois anos, ela nega as informações. Ela diz que não, que quem foi o pai dela teria sido usado como laranja para comprar um veículo para uma dessas pessoas que foram presas em São Paulo. Por um criminoso que é o Janetherson Mariano, que é um dos líderes do PCC, que comanda qual grupo? É, o PCC é o primeiro comando da capital e que é o Sintonia Fina, que é um dos segmentos dentro da facção criminosa do PCC, que estava orquestrando aí a morte tanto do senador Sérgio Moro, quanto do promotor, quanto de outras autoridades. Isso aí, pessoal. Então, como presidente do Bloco Parlamentar da Segurança Pública, na CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito que vamos instaurar, nós vamos apurar, porque a atuação desses grupos criminosos, PCC, PGC, comando Vermelho e outros, aqui no Paraná, para proteger você, estadão de bem, para proteger você, estadão honesto. em que a atuação que for colocada dentro tem que ser colocada pelo telhado, ou seja, fica sem qualquer comunicação externa. Existe um investigado, que é o Janetherson Mariano, de São Paulo, que é o chefe da Sintonia Fina, e que ele tem um domínio sobre o PCC, que é o grupo de elite, digamos assim, do PCC, do primeiro comando da capital, e que ele locou um veículo através aqui da proprietária da casa, que seria essa a apresentação dela. Então, esse veículo teria sido alugado, comprado, desculpe, melhor dizendo, uma Mercedes-Benz dada, comprado, em nome do marido, do marido do pai, do pai, melhor dizendo, da proprietária da residência. Então, esse é o vínculo. Agora, esse... ...visível que é uma armação do golo. Bom, gente, vamos lá. Antes que eu esqueça, eu vou... Eu tive hoje uma conversa com o senador Esperidião Amin, que presidia, até fevereiro, essa comissão de fiscalização das agências de inteligência. E ele me disse hoje que, antes dele entregar o cargo, ele solicitou a quebra do sigilo do relatório da ABIN. Esse relatório que eu falo tanto. Se nós tivermos a quebra do sigilo desse documento até antes da CPMI, o impeachment do presidente é inevitável. Inevitável. Esse documento é o documento que vai, realmente, vamos dizer assim, abalar as estruturas aqui do país. Bom, esse cancelamento da China. O cancelamento da China está sendo visto por alguns senadores como um movimento para que o Lula não saia do Brasil nesse período que está todo mundo falando da CPMI. Então, eles estão com receio de deixar o país e acabar tendo aumento de assinaturas, alguma coisa nesse sentido. Então, o que mais preocupa o governo hoje, aí eu posso falar com vocês com toda sinceridade, não é nada na área econômica, nada. Simplesmente, a CPMI é o que está apavorando o governo federal. Eu vou dizer uma coisa para vocês, numa tentativa de corrupção que foi feita comigo. Eu só não vou dizer o nome da pessoa, porque eu vou denunciar no Conselho de Ética. Mas, a pessoa chegou para mim e disse o seguinte, a pessoa do governo. Senador, se eu conseguir para você ser presidente da CRE, que é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, você dá, você em troca, não abre a CPMI e não pede a quebra do sigilo do relatório da ABIN. Aí, eu olhei para ele e disse o seguinte, acho melhor você correr e escolher outro presidente, porque eu jamais aceitaria qualquer coisa em troca disso que você está me pedindo. Então, não a não ser que ele esteja morto, mas eu também já passei para uma pessoa específica, caso aconteça algo comigo, eu já passei o que é, como é que é, aonde é e como está. Então, assim, a quebra do sigilo desse documento acaba, não é talvez não, acaba com o governo do Lula.